Enquanto a inflação no Brasil bateu 4,65% no mês de março, na Argentina ela ficou em 7,7%, três pontos percentuais acima do Brasil. Só que aqui essa é a leitura anual, enquanto na Argentina essa é a leitura mensal de inflação, que apenas no mês de março os preços subiram 7,7%, e que é a maior elevação já em décadas na Argentina. Isso significa que a leitura anual de inflação bateu 104,3%. Então os preços dobraram na Argentina, significa que o peso vale cada vez menos, a moeda argentina está sendo desvalorizada constantemente e ainda sem nenhum sinal de melhora. Pelo contrário, a taxa de câmbio no país segue batendo recorde e o dólar blue chegou a bater agora, enquanto o oficial está ainda em 218 pesos por dólar, o famoso dólar blue, que é o dólar paralelo, já subiu para 432 pesos por dólar, que é a maior cotação da história da moeda argentina. E nesse vídeo eu quero atualizar alguns gráficos da situação econômica na Argentina, quero mostrar como isso é um aviso importante para o Brasil, especialmente neste momento que estamos em discussão de novo regime fiscal, e por fim trazer notícias otimistas e positivas da Argentina, porque pelo menos há um alento no horizonte, já que temos eleições para presidente na Argentina ainda neste ano, em poucos meses. Mas voltando para os gráficos, é impressionante a situação, até quero colocar para mostrar o nível de desvalorização do câmbio argentino, que comparando com o Brasil, veja só, nos últimos anos, desde lá de 2000 praticamente, é um aumento de 21 mil por cento, quase 22 mil por cento, é o aumento da taxa de câmbio. Comparando com o real brasileiro, que subiu nesse período, apenas 159 por cento, essa foi a desvalorização da nossa taxa de câmbio. Então é incomparável, embora a nossa moeda tenha sido desvalorizada, o que fizeram na Argentina não tem paraelo na história recente, pelo menos não da brasileira. E mostrando alguns gráficos importantes, que eu já trouxe em vídeos anteriores, mas eu atualizo aqui, como por exemplo, a quantidade de dinheiro em circulação mensurada pelo M2, papel moeda, depósito à vista, depósitos a prazo, que na Argentina voltou a acelerar, e sobe agora uma taxa de crescimento anual de 70%. Isso o M2, enquanto no Brasil está aqui em 19%, está até alto, mas nada comparado com o que foi a Argentina, que está sendo esse momento, o que foi na última década. Outro gráfico importante para mostrar a taxa de juros no país. Veja que está lá em 80%, e com a inflação nesse patamar, a taxa real está bem negativa. Então imagina a inflação em 104%, e a taxa de juros ainda abaixo de 80%. As reservas internacionais, que são um problema, e isso que está gerando agora essa crise no balanço de pagamentos, é uma crise cambial na Argentina, por isso eu digo que a Argentina está quebrando, porque as suas reservas estão se eusaurindo. O que ela tem de reservas cambiais é pouco menos de 40 bilhões nesse momento, mas reservas líquidas, que são aquelas que ela realmente pode utilizar, descontando o que precisa honrar da dívida externa e tudo mais, está em menos de 5 bilhões de dólares. E esse até é um dado difícil de encontrar, pelo menos dados fidedignos da situação real no momento, porque é uma informação crucial, porque realmente, se as reservas acabam, a Argentina não consegue pagar suas contas externas, não consegue nem mesmo importar. Por isso a situação lá está gravíssima, e ainda sem um sinal de melhora no curtíssimo prazo. Mais gráficos para mostrar, a dívida externa como mostrei, segue bastante elevada, em mais de 300, quase 300 bilhões de dólares. Dívida PIB até não é um patamar tão elevado quando se compara com o Brasil, cerca de 80% do PIB. O déficit nos últimos anos, que vem num patamar de buraco fiscal bem relevante, pelo menos desde 2013 ou 2014, todos os anos tem um déficit acima de 3,8% do PIB. E aqui é um dos grandes problemas da Argentina, e esse até é um gráfico importante, eu já vou explicar ele, que é o gráfico produzido pelo economista argentino Ivan Carrino, que esteve em Porto Alegre para participar do Fórum da Liberdade, do Instituto de Estudos Empresariais, que eu também participei num painel junto com ele e com o Hélio Beltrão, presidente do Mises Brasil. E o Ivan Carrino mostrou a situação econômica argentina, e fez algumas comparações interessantes, como esta que mostra o crescimento do gasto público em relação ao PIB, mas a variação percentual. Então, quanto aumentou este indicador ao longo dos anos, aqui é comparando de 2002 até 2022. A Argentina é que mais aumentou, 14,7 pontos percentuais em relação ao PIB. Isso mostra que a Argentina chegou num patamar, no março da pandemia foi até acima de 41% de gasto público sobre o PIB, e agora em 2022 teve uma leve queda, até um patamar similar com o Brasil. A diferença no caso argentino é que boa parte desse gasto público é financiado por emissão monetária. Sim, é o próprio Banco Central imprimindo moeda para cobrir esse rombo, que no Brasil, felizmente, depois de todos os avanços institucionais, reformas, plano real, saneamento dos bancos, fechamento da conta-movimento no Banco do Brasil, enfim, uma série de reformas fundamentais que fecharam as torneiras da emissão monetária no Brasil, e hoje é muito mais difícil disso acontecer do que acontece na Argentina, que lá realmente se financia o gasto público, boa parte, emitindo moeda, por isso a desvalorização do peso, por isso essa inflação em três dígitos na leitura agora de março. E isso está levando não apenas à perda de reservas, ao risco do país também, que está aumentando, chegou agora no patamar de quase 2.200 pontos, o risco do país, e outros vários indicadores de desenvolvimento humano, desenvolvimento econômico, que não param de piorar, porque, claro, com esse nível de inflação, o salário real não para de cair, não há salário que dê conta dessa perda de poder de compra do dinheiro. E aí para terminar esses gráficos e autorizações da Argentina, eu queria relembrar a situação então do câmbio paralelo, deixa eu até colocar aqui no gráfico, porque realmente a gente vê essa bagunça que gerou a tentativa de controlar o câmbio na Argentina. Uma das políticas corretas do Maurício Macri foi acabar com o cepo cambiário, foi deixar que o câmbio flutuasse com a real e que o mercado realmente refletisse o poder de compra do peso e essa taxa de câmbio fosse a taxa de câmbio real, e não algo artificial controlado pelo governo. Só quando Alberto Fernandes e Cristina Kirchner assumiram o poder, eles reinstauraram o cepo cambiário, que é o controle do câmbio. Então hoje, quando a gente olha para a Argentina, há um verdadeiro cardápio de taxas de câmbio, dependendo do que você precisa. O dólar para o turista é 394 pesos por dólar. O dólar blue, que é o mercado paralelo, que realmente é o câmbio real, 432 pesos por dólar. E aí tem o dólar catar, o dólar coldplay, o dólar luxo, o dólar oficial, 217 ali que é a média, o dólar no atacado, enfim, é uma bizarrice de taxas de câmbio, e que faz com que a situação econômica na Argentina seja muito prejudicada, especialmente o comércio internacional. Imagina como é difícil importar na Argentina dependendo do seu setor, porque importação significa perda de reservas. Então, é uma confusão total, uma bagunça, e o câmbio tem se depreciado, e recentemente essa apreciação vem se acelerando. E é o gráfico que eu quero colocar para mostrar, até quando eu fiz o gráfico, não tinha chego ainda em 432, estava ainda em 423 pesos por dólar, mostrando aqui então o dólar blue, que é a linha azul, e o dólar oficial a linha laranja. Então, veja como essa aceleração ocorreu aqui nos últimos meses, enquanto o dólar oficial está bem distante. Analisando a situação aqui dos últimos 10 anos, o descolamento do dólar oficial em relação ao dólar blue, hoje o dólar blue está praticamente 80% do câmbio oficial. Então, há um ágio de 80% em relação ao câmbio oficial. Porque não adianta. Enquanto a política for de déficit fiscal sem controle, emissão monetária, o câmbio vai seguir se desvalorizando, a taxa de inflação seguirá subindo, e a população vai sofrer cada vez mais. E por que eu digo que isso é um aviso importante para o Brasil? Porque o que a gente está, nesse momento, discutindo é justamente um novo regime fiscal que pode trazer novamente algum controle do gasto público e também controlar a trajetória da dívida pública. Porque se isso não é controlado, se permanecermos com um ambiente que há cada vez mais exceções a um teto ou um piso de gastos, onde não há controle, nem algum gatilho de correção, nem alguma punição ou sanção por infringir a lei de responsabilidade fiscal, o nosso destino será esse. E se minarmos ainda mais a lei de autonomia de Banco Central e a política interferir cada vez mais, tentando ditar o que é a taxa de juros correta para a nossa economia, esse é o destino. A Argentina acaba sendo o destino. Isso acontece em seis meses, um ano? Não. Mas quanto mais nós minarmos esse tipo de lei como a LRF, autonomia do Banco Central, e não termos um arcabouço fiscal que realmente controle o gasto e não permita quase um cheque em branco sem nenhum tipo de punição por executivo, aí sim o nosso resultado final vai ser a Argentina. Por isso é tão importante controlar hoje e não simplesmente deixarmos brechas para que este governo ou algum outro futuro possa gastar sem nenhum controle. Mas eu queria, para terminar com uma notícia positiva, porque estamos nos aproximando das eleições na Argentina e felizmente o ambiente político parece estar migrando mais para a direita e para as ideias de liberdade e enxergando o socialismo e a intervenção do Estado com olhos muito mais críticos pelo desastre que foi causado nos últimos anos, nas últimas décadas, e que se aprofundou agora com o governo de Alberto Fernandes e Cristina Kirchner. E felizmente, há alguma candidatura mais à direita, ou diria bem mais à direita, ou bem mais liberal, que é a aliança do Javier Milley, que se chama La Libertad Avança, e que está subindo nas pesquisas, inclusive neste momento está em terceira colocação. Se vai às eleições, eu não sei, mas pelo menos o ambiente de ideias está mudando e isso pode provocar mudanças importantes que tragam um pouco mais de alento para a economia argentina e para os argentinos. E só para mostrar uma última informação, justamente de como é a percepção dos argentinos com relação às lideranças atuais, este é um gráfico recente, foi publicado no dia 13 de abril, que mostra como os argentinos veem os dirigentes nacionais, se a evolução, se a imagem é positiva. Então, no caso de Javier Milley, 52% dos argentinos consideram, sim, que tem uma imagem positiva. Veja que lá embaixo está Maurício Macri, apenas 38%, e lá embaixo, 28%, Cristina Kirchner, e por último, Alberto Fernandes, apenas 21%, e uma queda brutal. Veja que lá de início de 2020, uma imagem positiva de mais de 70%, despencou agora apenas 21%. Será que teremos uma notícia positiva na Argentina? Não sei, espero que sim, e que finalmente os argentinos possam tomar as medidas corretas e corrigir esse desastre econômico que foi perpetrado nas últimas décadas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhem, se gostarem do conteúdo, também se inscrevam no canal, ativem o sininho, vou colocar aqui dois vídeos recentes, um sobre o arcabouço fiscal brasileiro, e outro sobre a situação argentina, para que a gente entenda ainda mais o que está acontecendo com o nosso vizinho. Fico por aqui, volto no próximo, obrigado, até mais.